Fala pessoal, beleza mesmo? Olha só gente, tô de volta, gente, tô chegando mais uma vez aí, trazendo mais um vídeo. Como vai com vocês aí? Beleza, tudo bem? Olha só, esse aqui é o sobrado, modelito, bacana, show, muito fofo mesmo aí da Vanessa Alckmin. A Vanessa Alckmin que tem um terreno de 5,80m de largura por 10,50m de lateral, ou seja, de fundo, beleza? Mas antes de falar do modelo, eu quero deixar bem claro que eu tenho o meu e-mail na descrição do vídeo, ok? Logo abaixo aqui no vídeo tem um espaço que tá lá meu e-mail certinho, caso você queira transformar a sua planta em 3D, ok? Aquela planta que você tem aí, tá prestes a construir, né? Ainda não construiu, já tem o terreno, mas quer construir, mas quer ver a sua casa já no modelo em 3D pra ver como fica, pra analisar alguns detalhes, beleza? Tá lá o e-mail, você manda e fica sabendo como funciona aí meu trabalho, beleza? Vamos então aqui falar do modelo da Vanessa Alckmin. Vanessa Alckmin me enviou aí, né? Vi aí meio rascunho que ela fez da parte do primeiro piso, do segundo piso. E o canal fez aí esse modelo em 3D. Pegou essa planta dela e jogou para o 3D. Olha que charme que ficou. Essa parte de fora eu deixei meio branco, que é a lateral do vizinho no caso, né? Só as laterais dos vizinhos. Então, aqui tá a fachada bacana, deixando um espaço bem pequeno aqui na frente, ó, porque o terreno ele é muito, é pequeno, né? De 10 metros e 50, então foi ficado aí esse espaço de 1 metro, ela mesma que deixou. E 1 metro no fundo, 1 na frente e 1 metro no fundo. A garagem, o portão social, um jardim ali, esse estilo madeirado aqui na frente, uma janela grande aqui, que seria um quarto de casal. Deixa eu virar aqui e vamos mostrar lá no primeiro piso. Beleza aqui, olha que charme, olha que lindo que ficou. Aqui nós temos garagem, vamos trazer mais de perto aqui, a garagem aqui, portão social ali, tudinho, olha o gramadinho na frente aqui, ó, entrada social. Escada nesse canto, que é uma escada no formato de vai e vem, né, com dois módulos, ó. Aí você tem a circulação, nós temos aqui nessa lateral, um corredor lateral, que é uma área de ventilação aqui, de aproximadamente 1 metro e meio aqui. E aqui sala e cozinha, todo setor aberto, né, conceito aberto aqui, olha. Aonde funciona a cozinha nessa parte, a sala seria aqui. Nós temos também aqui nessa ponta, um banheiro, aqui ó, e mais um recuo bem pequeno aqui nos fundos, onde funcionaria aí a lavanderia aqui, ok? Beleza, aqui está o primeiro piso. Olha que lindo aqui, ficou ali a escada ali, olha só. Detalhe tijolinho em volta da escada, ficou muito bacana menos a escada. Isso aqui seria a parte do primeiro piso, da casa da Vanessa Alckmin. Ela que tem aí o Ademir também, né, que é o Ademir que está me mandando aí o WhatsApp aí, cobrando, e cadê o modelo? Calma aí, que está quase pronto, falta ajustar alguns detalhes. Então, está aqui prontinho. Caso tenha algum detalhezinho que queira corrigir, beleza, entre em contato comigo, Vanessa, que a gente vai ver o que faz aqui. Beleza, vamos mostrar o segundo piso, que seria esse aqui, olha, o segundo piso, que bacana. Olha que charme. Ficou muito da hora. Agora, o segundo piso aqui, ô Vanessa, funcionou assim o seguinte, olha. A escada chegou, a mesma coisa, tá? Essa parte aqui continua a mesma coisa com o banheiro, o quarto do casal, que seria o suíte aqui. O vão da escada chegou aqui. O seu modelo, você pediu que podia arrumar um jeito para a ventilação do quarto, porque tinha um dos quartos da sua planta, estava sem janela. Eu preferi tirar o banheiro que você colocou em cima do outro aqui, ó, tá? Eu preferi tirar ele e dei lugar para o quarto, porque ele ganharia janela e ficou também um quarto num tamanho legal, ok? Porque o terreno de 5,80, esses quartos ficaram aqui com 3 metros. E 30, cada um, ou 3 de 35, 5 e 65, ou 2 e 65 de largura cada, aproximadamente, por aí, deu uma largura boa. E o banheiro eu coloquei nessa posição, porque você pode fazer uma aberturinha aqui na parede, mesmo ela sendo lateral, você pode fazer uma aberturazinha, porque é uma básculazinha bem pequena que você coloca ali, ou você pode utilizar o teto, ok? E botar uma clara boia no teto. Para poder sustentar aí esse banheiro ali, naquela posição. Uma super janela aqui nesse vão, para ajudar na claridade, circulação de ar ali, ventilação por dentro. Você observa que os dois quartos ganharam janela, ó, ficaram bem posicionados, um tamanho bom, ok? E o quarto de casal aqui continua nessa posição, recebendo, porém, uma pequena mudança aqui, ó. Aqui é onde você entra. Então, nós temos aqui, ó, um metro na frente, um metro no fundo. Então, você tem oito metros e meio aqui, nesse espaço aqui. Você tem um quarto de casal aqui com quatro metros e vinte aproximadamente aqui de tamanho. Um banheiro de um metro e vinte e três metros e meio, três e trinta aproximadamente, por quarto. O quarto ficou quase que quadrado, né? De três e trinta por três e trinta. Beleza? Também ficou legal. E aqui em cima da escada, aproveitou esse espaço aqui, né? Que você mesmo colocou ali, ó. Ele tá aqui, a suíte, ok? Aqui é uma janela bonita, grande de frente, que é opcional, que você pode colocar em outro estilo de janela. Ali ele com laje. E aí ganha essa fachada bonita aqui, ó. Ok? Tá aí, mais um modelo bacana aí, atendendo aí a Vanessa Alckmin. Olha o fundo, bacana. Que espetáculo. Ficou muito fofo aí, principalmente a parte do segundo piso, ó. O que é um terreno, gente? É um modelito aí, é elaborado para um terreno de cinco e sessenta, cinco e oitenta. É cinco e oitenta por dez e meio. Você não tem muito espaço, porque ainda você tem que dar descontos de parede, que ainda de zero ponto quinze cada parede dessa, só na largura aqui, acaba indo quarenta e cinco centímetros de parede, só em largura aqui, ok? Então, resumindo, você tem uma largura de cinco metros e cinquenta, cinco metros e trinta e cinco, você tem, ok? Então, o quarto ficaria aqui com dois metros e sessenta e cinco, mais ou menos, ok? Cada quarto desse de largura. Tá um tamanho legal, dois e sessenta e cinco. A escada ficou bacana ali, ó. Uma escada de madeira. Vamos mostrar mais uma vez ali o primeiro piso. Uma garagem. A garagem ficou muito da hora mesmo. A garagem ficou com os seus três metros, né? Porque cinco e oitenta. Três metros de garagem. Você tem dois metros e oitenta aqui, ó. Só nesse espaço aqui, ó. Onde você deixa o pequeno corredorzinho aqui nesse canto. Que é a própria planta que estava mostrando, né? Eu coloquei ali, ó, Vanessa, uma portinha. E acessa o corredor. Botei duas janelas. Observa que o banheiro ficou aqui na posição. E eu creio que na sua planta o banheiro estava com a outra entrada. Tudo bem diferente, mas bem opcional. Você pode colocar de um outro jeito, se você quiser, aí. Que vai dar tudo certo. Aqui, mostrar aqui o espacinho para serviço aqui no fundo. Que é um espaço também grande. Aproximadamente seus oitenta centímetros de entrada ali, ó. E é tapado por cima. Ok? Você pode também, é... Colocar, mudar essa janela. Botar um janelão bacana aqui, né? Tá certinho aí o modelo. Piso madeirado. Vinílico ou laminado ali. Muito bacana mesmo. Show de bola. Ficou uma fofura mesmo. Você que tem o terreno de seis metros de largura. Quer se inspirar no modelo desse. Ou até mais que você possa deixar um corredor de fora a fora. E quer se inspirar no modelo bacana. Tá aí. Mais um detalhe aí do Caminho Certo, né? Atendendo a você que tá aí do outro lado. Aliás, é um prazer muito da hora. É um prazer bacana ter você aí do outro lado. Assistindo os meus vídeos aí no canal Caminho Certo. Compartilhando o vídeo. Dando like. Comentando. Se inscrevendo. Que é o mais importante aí. Você se inscrever e dar o like no vídeo. Dizendo aí que gostou do modelo. Essa fachada ficou legal. Agora, se você quiser falar alguma coisa sobre o modelo. Embaixo também tem um espaço reservado pra você. Ok? Fica à vontade aí. Compartilhe com um amigo. Quem sabe você tem alguém aí que tá em fase de construção. Mas tá lá se batendo sem noção. De fazer um modelito bacana. De um sobrado em um terreno pequeno. De cerca de 5x15, 5x20. Mas quer fazer. E você compartilha o vídeo com ele. Que ele vai dar uma analisada. Aliás, o canal tem mais de 400 vídeos em 3D. Pra você se inspirar. Ok? Beleza? Um abraço forte. Eu vou ficando por aqui. Volto aí. Já, já. Em outro vídeo. É isso mesmo. Já, já. Eu tô de volta aí. No próximo vídeo. No final desse vídeo mesmo. Nas telas sinais. Eu tô lá. Aguardando você. Com mais dois vídeos. Beleza? Tchau. 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 Tchau.